Carla disse que agora está feliz, fez um passeio de arqueóloga, está feliz. É muito maneiro, é muito legal, gente. Esperando que os bofs ficarem, mas realmente é muito bacana. E aqui nós estamos indo para o tanque do Siloé. Bom, para andar lá, se você tiver claustrofobia, esqueça. Eu não sou dessas claustrofóbicas, mas fiquei um pouco assim, ai meu Deus. Estamos debaixo do tanque de pedra. Já desligou. Desliguei não. Estou filmando ainda. A cidade de Davi, ela é muito grande, muito grande mesmo. E assim, para andar, né? Ela faz, tem várias rotas, e ela faz divisa com um bairro. Eu acredito que seja um bairro muçulmano, não sei. Mas é um bairro aqui do lado, faz divisa. E nós estamos agora indo para o posto de Siloé. Gente, tem câmara para tudo quanto é lugar, tem segurança para tudo quanto é lugar. E gato. Tem gato também para tudo quanto é lugar. E buzina, é claro, né? Olha que interessante esse sistema de hidramagem de água que eles fizeram. Aqui também tem residências, tá? Para não esquecer dos gatos. Em Portugal eram os cachorros, lembra? Sim. É interessante que dentro da cidade de Davi, nas rotas marcadas por aquela setinha que vocês viram ali, ó, por cores. Dentro da cidade de Davi tem casas em uma parte. Pessoas moram, acredito que sejam judeus, né? Que moram aqui. Não tem casa, tem tudo. Rapaz. Como é que a gente volta, hein, Carlos? Nós estamos saindo aqui na rota, no tanque de Siloé. Apertou. Sai um, sai outro e a gente vai acompanhando. Às vezes tem grupo de judeu. Gente, será que o tanque de Siloé é lá embaixo? Acho que sim. Por favor. O que está ali só Deus sabe em inglês. Amor, eu não sei. É? Olha lá, tem uma placa lá, Carlos. Eu acho que a gente está saindo. Não, não está, mas é ali, ó. Tem uma placa. Tá.